A história que você vai ouvir agora é apenas ficção. Qualquer semelhança com fatos reais é mera coincidência. Eu tinha uma mulher que era uma gracinha Uma coisa de louco tremendo avião Onde ela passava era um alvoroço Os homens só pensavam em passar a mão Eu descobri um jeito de não ser chifrado Nem receber visita do tal Ricardão Casei com uma mulher um tanto esquisita Os meus amigos chamam ela de dragão É mulher Ô dragão Quero ver se o Ricardão Vai te querer assim É mulher É dragonete Ninguém quer, ninguém se mete Essa fé é só pra mim O espelho quebra enquanto se admira E quando a roupa tira vejo despencar É celulite, estria e muitas varizes Pra essa coisa feia ninguém quer olhar A noite o bafo dela é um tanto quente Esquenta o ambiente e começa a queimar Levanta meio dia e já vai pra rua Sem escovar os dentes, sem se pentear É mulher É mulher É mulher Ô dragão Quero ver se o Ricardão Vai te querer assim Vai te querer assim É mulher É mulher É dragonete Ninguém quer, ninguém se mete Essa fé é só pra mim É mulher 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 E aí